Por que o seu desenho não evolui? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas posturações a esse respeito. Olha que esse vídeo aqui é tanto pra quem já tá, vamos dizer, um tempinho estudando aí, tanto pra algumas pessoas que podem tá aí há anos desenhando e tão passando por isso. Já recebi uns, não apenas um comentário, apenas uma pergunta a esse respeito, mas várias, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai interessar você, se eu tenho algumas hipóteses aqui, né? Claro que cada caso é um caso, né? Precisa ser estudado aí, mas... Algumas coisas gerais eu posso falar e talvez você vai se identificar aí, tá? Eu vou apontar aí e falar como você pode resolver isso, tá? A primeira coisa que eu vou falar aqui é que talvez esteja faltando pra você uma metodologia, um método de estudo, um método de aprimoramento, tá? Uma coisa que eu vejo muita gente que já desenha há um tempo, principalmente quem foi autodidata, não teve contato com os desenhistas, nenhum outro método, nenhum outro conceito mais teórico, é que começou a fazer tudo do jeito próprio, assim, né? Da própria maneira e acabou não tendo contato com alguns conhecimentos fundamentais, assim como formas, proporções, alinhamentos, aquele beabá, aquela alfabetização do desenho que eu já falei num vídeo recentemente, tá? E se você não teve contato com isso, vai chegar uma determinada hora que você não vai conseguir avançar, porque tem buracos no seu processo de conhecimento, na sua técnica, que a resposta disso não tá na frente, tava lá atrás no começo, tá? Então é muito importante você ter contato com esses aspectos fundamentais. É possível você ser autodidato totalmente sozinho e sair muito bem? Sim, é possível. Mas também é muito possível, a possibilidade é bem alta, de você ficar com esses buracos. Por isso é importante você ter um método. E por isso que eu também já vou falar, Cláudio Ricardo, do meu curso online no ComoDesenhar.net. Sim, lá eu ofereço vários módulos de desenho, várias teorias, né? Incluindo esses conceitos fundamentais que servem pra qualquer estilo de desenho, tá? Tem um pessoal no chat online pra atender você em horário comercial, você pode deixar todas as suas dúvidas, com a sua matrícula, tá bom? Já tem uma galera lá fazendo um curso comigo, tá bem legal. Acesse aí o ComoDesenhar.net, que você pode pegar mais informações. E se você não acredita em mim, então eu vou deixar aqui um depoimento bem rapidinho, tá? De um aluno aqui do curso, o Tásio. Dá uma olhadinha aí. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Tásio, sou tatuador. Há um mês atrás comecei a fazer o curso da Crass. E assim, ó pessoal, recomendo muito pra quem é desenhista, pra quem tá começando. Porque a gente sempre tem alguma coisa pra aprender. E o Thiago, ele explica muito bem isso, gente. A gente, o meu trabalho mesmo, eu estou, a cada dia que passa, melhorando mais, graças a esse curso aí, e recomendo. Pra quem quer ser um grande desenhista, ou até mesmo pra quem quer um hobby, vale a pena, dá uma conferida lá. O curso da Crass é excelente. Valeu. Valeu, Tásio. Obrigado aí pelo seu depoimento. E agora, vamos continuar aqui. Outro motivo de você não estar evoluindo pode ser o comodismo. No sentido de você fazer bem uma coisa e por isso você sempre repetir a mesma coisa, né? Existe um ditado que diz que tolice é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, às vezes, o próximo passo da sua evolução de algo que você vê mais longe, a resposta não tá no que você já faz. A resposta é naquilo que você não fez ainda. E, aliás, é bem provável que seja isso, tá? Por exemplo, você faz cor, você tá estudando cor, né? E você não consegue sair daqueles tons pastelzinhos, daquela pintura mais sem graça, ou mais chapadinha só com traços de sombra e luz. De repente, você quer experimentar aquelas pinturas com aquela pintura um pouco mais realista, ou aquelas pinceladas, né? Mais jogadas, ou coisas desse gênero. E você vê, às vezes, pessoas que fazem um traço estilizado parecido com o seu e usam um estilo de pintura e você tenta imitar ou simular, mas você não consegue capturar isso. E, às vezes, a resposta pra você pegar a mão disso não tá nem no software que a pessoa usou, ou nem na arte digital em si. Às vezes, você pode pegar a mão de fazer isso estudando pintura guache, pintura a óleo, pintura no pastel. Às vezes, você tá com um problema de anatomia, né? De estrutura, tal. E você pega lá, Shonen Mangá, que tem cena de ação, os caras se batendo em velocidade. Pega super-herói, que tem pulo, tal, não sei o quê. E, às vezes, a resposta tá num desenho gestual, em treino de desenho gestual, em, por exemplo, uma aula de modelo vivo. Tá? Então, às vezes, a resposta tá numa coisa que você nem imagina, uma coisa que você não tentou ainda. Tá? E é bem provável que seja isso. Então, se você não está conseguindo evoluir o seu traço, talvez você precise dar uma fugida daquele traço que você tá chamando de seu, pra fazer uma coisa que você não tem nada a ver com isso, justamente porque isso vai servir pra melhorar o traço que você melhor desenvolve. Outro motivo de você não evoluir, essa vocês vão achar esquisito, tá? É justamente você não experimentar até exercício de cópia. Sabia disso? É, cópia de estilos, cópia de tipos de pintura, cópia de várias coisas por aí. Ah, não, não, não. Peraí, cópia não é um negócio legal, né? Eu sei que como exercício é bacaninha, mas a ideia é eu conseguir fazer as coisas do meu jeito, né? A ideia é eu conseguir desenvolver o meu traço. Eu sei, cara, mas quando você às vezes não tem referência, ou embasamento, ou vocabulário visual suficiente, quando você não sabe fazer uma determinada coisa, você vai tentar fazer do seu jeito. E quando você faz o exercício de cópia, você está, digamos, representando uma forma, uma proporção, um desenho, uma pintura, de uma maneira em que aquele artista resolveu. E que com certeza é diferente da maneira como você está resolvendo. Então às vezes aquele artista que você viu, ele tem ali uma pegada que você nunca cogitou fazer por conta própria. E quando você experimentou fazer aquilo que ele fez, isso vai incorporar em você. Não significa que você vai repetir sempre o que ele faz, mas isso de uma certa forma vai abrir a sua cabeça para algo que você desconhecia e vai fazer diferente no seu trabalho. Suponha, você não tem a mania de desenhar super-hói bombado, né? E de repente você fazer figuras assim, que se destaca muito essas dobras do músculo e tudo, pode fazer entender coisas de anatomia que você nunca ia precisar fazer se você, por exemplo, só desenhar cartoon ou só desenhar mangá, né? Num estilo que não tenha esses caras muito bombados, por exemplo. Isso vai te ajudar a entender melhor algumas coisas de anatomia. Então são coisas que às vezes você vai puxar daquilo, vai fazer você ter aquela experiência e vai incorporar no seu traço. Então vale a pena dar essa fuga de vez em quando. Outro motivo que você pode não estar evoluindo é a falta de um objetivo maior. Eu sempre digo que você fazer um negócio só por fazer sem você ter lá um grande objetivo, alguma coisa assim, pode se tornar a prática de desenho um negócio meio maçante. E é verdade. Então é legal você pensar num projeto, num quadrinho, numa série, alguma coisa desse tipo. Suponha que você já faça isso. Você já seja um quadrinista, você já tem de publicar regularmente, ou você tem uma rede social que você posta na regularidade. Mesmo assim você está sentindo que você não está progredindo. Talvez você tenha que pensar em alguns objetivos, em algumas metas, até um pouco distintas dessa que você está fazendo. Então, por exemplo, se você já faz uma história em quadrinhos, você tem lá alguns personagens e tal, você começa a desenvolver produtos dos personagens da sua história em quadrinhos. Então você vai fazer, sei lá, uma camiseta, vamos supor assim. Você vai precisar pensar num tipo de ilustração que funcione para a camiseta. E é diferente você fazer uma arte com uma camiseta, que você vai imprimir num silco, talvez fazendo um alto contraste. É diferente você pensar num desenho que você vai postar no seu Instagram só, ou que vai servir para uma capa de quadrinho, para uma ilustração impressa no papel. Ou de repente você pensa em fazer bottom, sei lá. Nem toda a arte vai ficar bom em bottom. Às vezes um desenho simples, objetivo, é até mais divertido, ele é mais interessante para um bottom, para um chaveiro, para uma coisa pequena, do que uma ilustração super detalhada, cheia de detalhes, cheia de escama, cheia de veia, cheia de trovão. Para um negócio só ficar pequeno. Então o que acontece? Você está se estimulando a pensar em soluções diferentes de desenho para aplicar numa coisa que é diferente daquilo que você habitualmente já faz num projeto que você já tem como meta. Então tente extravasar as metas que você tem. Está dentro desse universo. Isso vai te estimular a pensar no desenho de outras maneiras e vai dar um amadurecimento muito grande para você. E por fim eu vou falar um aqui que eu acho que você vai odiar ouvir, você vai falar que você não tem isso, mas eu tenho certeza que você tem, porque eu tenho e todo mundo tem. Outro motivo que você pode estar não evoluindo mais é preconceito. Sim, você tem preconceito contra alguns estilos de desenho, você tem preconceitos que geram manias, tendências, vícios, preconceito com desenho, com estilos, com leituras, com coisas que talvez você desconheça, com visões até diferentes, com tipos de expressões diferentes. Você não adianta você falar que você não tem, porque todo mundo tem, eu também tenho, tá? Desde uma coisa micro até uma coisa macro, tá? Mas todo mundo tem. E o importante não é você sair por aí dizendo, batendo o perfam, eu sou um cara cabeça aberta, eu sou uma menina cabeça aberta, eu sou um cara cool, eu sou um cara legal, né? Não, o importante é você, diante daquilo que você não entende, você perceber que talvez você esteja tendo um preconceito, naquele momento em que você está tendo um preconceito, você observa e vai falar assim, não, peraí, antes de julgar, vamos conhecer? Vamos entender? Vamos ver? Pode ser que você veja e continue achando uma porcaria, mas você pelo menos foi ver por que é uma porcaria e você agora sabe, não, realmente é uma porcaria e eu vi por quê? Eu tentei ver em um, realmente em um... Não, o cara é ruim mesmo, tá? Eu tentei assistir Prepúsculo, os filmes, e realmente é uma porcaria, eu não fui não vir, não gostei, eu fui ver, eu dei uma chance. E tem outras coisas, às vezes que você acha que deve ser meio besta, e quando você vai ver, você fica surpreso, tá? Então, a coisa mais importante é você identificar o preconceito, não batendo o pé, falando, tem, ah, estão me ensinando, não. É você se pegar, naquele momento que você está tendo um preconceito, com um estilo novo, com um traço novo, com uma estética nova, ou até com aquele que é esteticamente feio, mas às vezes o esteticamente feio pode ser legal, tá? Veja Alien, por exemplo, HR Lear, é esteticamente feio, mas é muito louco, sabe? Pega os quadrinhos do movimento Underground, né? Crumb e companhia, é esteticamente feio, mas tem muita coisa legal ali no meio. Então, abre a cabeça, tá? Não para você se mostrar para os outros, mas com você mesmo, para você se pegar naquele momento que você está tendo um preconceito, e falar assim, opa, peraí, ande julgar, vamos conhecê-lo. Eu vou propor aqui um exercício para você tentar fazer, tá bom? Uma vez por semana, pelo menos, uma vez por semana, eu quero que você tente desenhar uma coisa, num estilo que você nunca fez antes, sabe? Se você não está habituado a fazer animais realistas, você tente fazer um animal realista, com uma técnica, ou pelo menos variando numa técnica que você nunca usou. Ah, não estou acostumado a pintar com aquarela. Tente pintar com aquarela. Eu não estou interessado, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, mas tente, tá? Ah, eu não estou acostumado a desenhar caricatura, por exemplo, tentar distorcer alguém. Tenta fazer. Você não precisa mostrar para os outros, não precisa postar no seu Instagram, mas tente fazer. Tente fazer um exercício de cópia, então. Se você não tiver ideia da sua cabeça, então tente fazer um exercício de cópia de algum artista, algum desenhista que você não está habituado e tente fazer aquele desenho, como um exercício. É isso, tá? Esses são alguns motivos do, talvez, por que você não está evoluindo, tá? E só para fechar a última coisa. Para você evoluir, para você amadurecer, mudar, é muito importante. Isso não vai acontecer se você não quiser, de fato, mudar. Só aprende alguma coisa nova. Quem sabe que não sabe tudo. Quem sabe que ainda precisa saber. Se você é o tipo da pessoa que acha que já sabe desenhar muito bem, esquece tudo o que eu falei, porque nada vai servir para você. Você não aprende mais nada. Você tem que querer aprender algo novo. Se você buscar, aí você provavelmente está a encontrar. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Por enquanto.